Olá, neste vídeo eu vou dar continuidade ao vídeo anterior onde eu apresentei este relógio digital montado por mim. Neste vídeo eu vou mostrar o esquema elétrico e dar algumas informações adicionais sobre o mesmo. Caso você queira montar este relógio, acesse o meu blog cujo link está aí abaixo na descrição do vídeo e lá você terá o esquema elétrico e todas as informações necessárias para a montagem do mesmo. Então vamos lá a apresentação do esquema elétrico. Aqui está o esquema elétrico, é o mesmo que está lá no blog. Antes de mais nada, você vê aqui ó, temos os displays interligados em cada display interligado no CI 4026, que são CIs específicos para display, porém você anota o seguinte, são displays de catodo comum e no catodo eu coloquei aqui um resistor e do resistor liguei a terra. Isto aqui funciona, sem problema, porém tem um inconveniente. O brilho do display aumenta ou diminui dependendo do número de segmentos que esteja aceso. Por exemplo, se aqui tiver o número 1 e aqui tiver o número 5, o número 1 aqui ficará com mais brilho do que o número 5, porque terá apenas dois segmentos acesos. Eu usei esse método aqui porque eu tinha poucos resistores, então foi por isso que eu coloquei o resistor aqui. Mas o correto é usá-lo aqui ó, na saída de cada pino do display, ou seja, cada segmento do display teria um resistor, exatamente como está aqui ó. Esta seria a forma ideal, tá? Observe cada pino do display, ou seja, cada segmento está ligado um resistor de 220 ohms. e o outro terminal do resistor está na pinagem do CI, ok? Então, é só esse detalhe que eu quero chamar a atenção. Então, no caso aqui, você irá precisar de 28 resistores de 220 ohms, porque cada display precisará de 7. Como quando eu construí meu relógio eu tinha poucos resistores, tá? Eu não quis ir até o centro comprar, então eu fiz essa artimanha aqui, ok? Mas se você quiser fazer assim também, sem problema nenhum, porque funciona do mesmo jeito. Então, dando continuidade à explicação, aqui temos os quatro CIs 4026, tá? Aqui temos o CI 4040, esse CI 4040 é responsável por transformar os pulsos, o pulso de 60 Hz que vem da rede elétrica, ou seja, que vem do trafo, né? Aqui, eu estou pegando antes da ponte de diodo, isso aqui é uma fonte de 9 volts, então isso aqui é um trafo de 9 volts. Então, no circundário, ou seja, na tensão de 9 volts, eu estou entrando aqui no transistor, nesse circuito aqui, esse transistor tem a função de quadrar o acenoide. Aqui entra um acenoide e aqui sai um pulso quadrado, pois os circuitos digitais só reconhecem pulsos quadrados ou retangular. Então, esse pulso quadrado de 60 Hz entra através dessa porta aqui do CI 4081, entra no pleno de clock do CI 4040 e na sua saída, através das demais portas do CI 4081, sai um pulso por minuto, ou seja, aqui entra 60 pulsos por segundo, e sai um pulso por minuto, esse pulso por minuto vai no pin de clock do primeiro CI aqui, no caso CI 4, tá? Quando esse CI atinge o valor de 9, ele receta automaticamente, ao mesmo tempo que manda um pulso para a entrada do próximo CI, tá? E assim vai. Eu expliquei mais ou menos por cima, porque como eu falei no início, no blog lá, você encontrará explicações mais detalhadas sobre estas interligações. Então, é só ir lá, baixar a página junto com o esquema elétrico e você montará. A primeira vista parece algo meio complexo de montar, mas não é, tá? Eu me lembro, como eu falei no primeiro vídeo lá, quando eu montei esse relógio, há uns 10, 13 anos atrás, eu estava iniciando na eletrônica. Então, não foi algo tão difícil, tá? Ok, é só isso que eu tenho para falar. Se vocês gostaram do vídeo, clique em gostei, participem do canal, se inscrevam, só assim vocês colaboram, incentivam a criação de novos vídeos, ok? Então, até o próximo vídeo.